Mara Pedro atualmente é uma grande voz em Portugal, mas ela já foi uma das pessoas que concorreram ao grande prêmio do fado lá atrás. Me enviaram esse vídeo e pediram pra reagir. Vamos ver quem é Mara Pedro, cantora de fado. Olha, uma princesa! Quem doeu? Doeu o caminho do vizinho. Uma princesa cumprimenta-se assim? Pronto, aqui está uma princesa. Que linda, gente, ela toda vestida de princesa. Mara Pedro! Amar é ter a alegria, nem o mundo existiria, não existindo esse bem. Quem não amar não tem nada e como é bom ser adorada, como é bom gostar de alguém. Mas se o amor feito mágoa se desfaz em gotas de água, pouco a pouco fica o mar. E depois o mar desfeito, batendo de encontro ao peito, ponha-me a solução. Gente, ela continuou cantando fado, ela foi pro pop ou algo desse tipo. E depois o mar desfeito, batendo de encontro ao peito, ponha-me a solução. A vida é toda desejos, marcam-se os dias com beijos, quem não amou, não viveu. Só quem perde um grande amor é que sabe dar o valor a todo o bem que perdeu. Mas se houver uma traição, mata o próprio coração, o amor que viu nascer. Nessa dor que nos tortura, antes morrer de amargura, que amargurada a viver. Que amargurada a viver. Que amargura a viver. Maria, só de te ouvir, que linda, Mara. Que vós, sabes o que é que estávamos a comentar? Que parecia que estávamos a ver um filme português com as devidas distâncias, com a Amália a cantar. Exatamente, é. E tu falas muito bem o português, dizes muito bem, é muito bonito, mas nós também não somos o júri, só estávamos a dar aqui a nossa opinião. E podemos dar, vivemos um país bucrático, com certeza. Pois, exato. Maria João. Maria João. Bravo. Ainda existe esse programa, gente, de júri de fado. Quando ela ganhou, porque a voz dela é linda, isso é a minha atuação dela no palco, então, meu Deus do céu, maravilhosa. Será que ela ainda continuou no fado? Depois eu descubro com vocês. Então, pessoal, o que vocês acharam do vídeo de hoje, eu amo vídeos de fado, porque eu sou apaixonada no fado, vocês já sabem disso. Então, até o nosso próximo vídeo, que é amanhã. Super beijo de hoje pra você, meu amor, e tchau!